Olá, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem e espero que com vocês também. O vídeo de hoje vai ser sobre as minhas unhas de gel. Então, no vídeo de hoje eu vou-vos falar sobre como eu comecei a fazer as minhas unhas de gel. Comecei há mais ou menos um ano, comprei logo montes de coisas, mas tentei procurar tudo que fosse a um preço mais baixo. O que não é bom. E digo-vos já porquê. Porque isso estraga a saúde da vossa unha. Não estou a incentivar ninguém a começar a fazer minhas de gel em casa, nem nada disso. É mais económico, temos que admitir que é muito mais económico. O investimento ao início ainda é grande. Mas é ser mais económico fazer em casa do que ir a uma esteticista. Eu dividi em dois grupos os produtos que eu vos vou mostrar. Os que eu comprei em lojas físicas, para poder fazer as unhas, e os que eu comprei online e fui comprando com o tempo. Porque são coisas também que nós vamos precisando e tudo mais. Vou começar por falar-vos sobre tips. Eu comecei por comprar esses conjuntos de tips, que só têm 100. Porque para mim dava, mas agora ultimamente tenho que comprar algum que traz 500 tips. Depois, aquilo que eu comprei em loja foram o top coat e as cores que eu ia precisar. Tudo de inox. Eu tenho a cor castanho púrpura e tenho também a cor terracote. As cores custaram cerca de 12 euros e o top coat andou por volta dos 12, 13 euros. Eu na altura comprei gel de inox também. Eu sou a vos sincera, agradou-me bastante. É um bom gel, mas custa cerca de 15 euros. E eu acho que por esse preço podem-se comprar outros gelos online. Gels? Será que isso está bem dito? Não sei. Online, que são muito mais baratos e compensam muito mais. Como é óbvio, vocês no início vão precisar de uma cola para colar as tips. Lixos banana, quer dizer, não precisam de ser banana, mas são mais ergonómicas. Vão precisar também de um cortador de tips e de um pincel para aplicarem o gel. Obviamente que se não quiserem investir num cortador de tips, vocês podem cortar com o corta-unhas. Mas eu acho que fica muito mais fácil que o cortador de tips, porque já corta a tip toda completa e poupa-vos o trabalho de terem cortado as vias, depois limar de forma reta, tudo isso. Em loja física eu comprei também lixas em bloco ao início, apesar de eu agora comprar essas lixas online, porque compensa muito mais. Numa loja física eu pago cerca de 50 cêntimos. Online eu consigo arranjar por 20, ou seja, acaba sempre por compensar comprar online. Comprei também, há relativamente pouco tempo, um top coat da Andrea Professional. Este saiu muito mais barato do que o da Inox, eu preferi pelo menos. Este é um dos artigos que eu nunca vou dizer para comprarem online, antes que o site seja especializado em linhas dele. Porque isto é o que vai ficar na base da vossa unha e depois no final. Ou seja, isto vai proteger a vossa unha e não vai permitir que nada aconteça, mesmo que vocês usem um gelo de pior qualidade. O que pode não acontecer se vocês compraram nenhuma base no AliExpress, por exemplo, que é onde eu comprei as minhas coisas. Pode acontecer que vocês danifiquem a vossa unha e não é isso de tudo que queremos. Tal como eu disse no início, se vocês querem começar a fazer linhas de gelo em casa, ninguém vos vai proibir. Mas a qualidade que vocês teriam num profissional não é mesmo a que vocês vão ter em casa. Por isso temos sempre de tomar alguns cuidados. Online eu comprei tips porque um conjunto de tips daqueles grandes que eu vos mostrei no início custa cerca de 7€ e este aqui traz exatamente o mesmo número de tips, que são 500. Custa tipo 2€, compensa muito mais comprar assim do que aquelas. Apesar de que eu tenho que admitir que aquelas são muito mais resistentes que estas. Depois, online, eu comprei também tachinhas para decorar as unhas e brilhantes. Eu acho que principalmente decoração de unhas é o que mais compensa comprar online, decoração e cores. Porque os preços são super diferentes do que numa loja normal. Vocês conseguem comprar 200 taxas por 20 cêntimos. Onde é que isso já se viu? Nunca não vou sabido. Vocês vão ver numa loja, taxas e esse preço. Depois, uma das minhas mais recentes aquisições foi uma lixadora elétrica. Agora perguntem-me se eu trabalhar com ela. Não. Não sei. Uma das coisas que aconteceu no início foi eu procurei quais eram as coisas que eu ia precisar para começar. Tipo, claro que eu sei que preciso de uma cabina ou verde, lixas e isso. Mas qual é o nome dos produtos? Quais é que são as melhores marcas? Quanto é que vão ser os preços? Eu não criei que eu terei nada disso. Então por isso é que eu estou a fazer este vídeo agora. Para poder-vos ajudar como eu gostava que algum vídeo no Youtube ou algum site me tivesse ajudado a mim. Na continuação daquela lixa eu comprei também estas lixas de substituição. Tenho 30 lixas. Comprei também moldes para fazer francesinha. No AliExpress encontramos montes de moldes. De tudo. Em forma de triângulo, com formas mais estranhas, círculos, corações. Francesinha mais apertada, mais larga. Encontramos todo o tipo de decorações possíveis para fazermos nas unhas. A preços super baratos. Eu sei que na altura comprei tipo 10 pacotezinhos destes por menos de 1€. E quase chegando ao fim deste vídeo eu vou-vos mostrar os boleadores que eu comprei. Eu não sei se vocês sabem o que é que são boleadores. Mas são uma espécie de pincéis com uma pontinha de metal em forma de esfera. Com tamanhos diferentes que serão para vocês fazerem bolinhas perfeitas na decoração das vocês unhas. Há um bocado esqueci de vos falar sobre este gelo que eu comprei numa loja também. Ele custou 7,90€. Enquanto este boiazinho que é muito maior custou tipo 1€ no AliExpress. Eu vou deixar os links todos que eu tiver na descrição. Eu já não vou ter alguns porque muitas das coisas eu já comprei há muito tempo. Mas se eu vir algum link que possa substituir e que eu veja que é confiável eu vou deixar aqui embaixo também. E por fim, uma das coisas que eu ainda não utilizei, mas vou utilizar em breve e vou deixar um vídeo também para vocês verem como vai ficar e tudo mais. E como é que eu faço a manutenção das minhas unhas. Que é esta cor que eu comprei no AliExpress. Ela custou menos de 2€. Uma coisa que aconteceu foi, eu pedi uma cor, no site parecia uma determinada cor e no final não era. Não é que eu tenha desgostado desta, mas por acaso eu queria aquela cor específica. E outra coisa que me aconteceu também. Comprei uma cor que eu por acaso estava a contar com ela para um evento e a cor não pegou. Simplesmente não pegou. Era tão espessa, criava uma camada tão espessa que a cor não pegava. Então, esse risco vocês vão correr sempre fazendo compras online. Porque vocês não sabem como é que as coisas vão chegar a casa. Muitas pessoas até podem estar satisfeitas com o produto que chegou, mas vocês podem não estar. Porque um produto pode vir de uma determinada forma para a vossa casa e ir para a casa de outra pessoa de uma forma diferente. E basicamente é isto o vídeo. Eu espero que vos tenha esclarecido. Que tenha deixado claro tudo o que é preciso. Vocês conseguirem fazer as vossas próprias unhas em casa. E digo de novo, a qualidade das vossas unhas que vocês vão ter em casa não é a mesma do que se vocês fossem a um salão. Porque se vocês forem a um salão vocês vão ter mais coisas. Principalmente ao início vocês vão ter todas as cores que vocês quiserem escolher. Enquanto vocês em casa não vão ter. Porque vocês vão ter que comprar as cores. Ir comprando. Até porque se vocês não tiverem o hábito de fazer compras no AliExpress vocês vão ter que comprar numa loja física. O que é muito mais caro. Então vocês vão ter que ir escolhendo cor a cor. E se calhar nem tem tantas possibilidades. Mas é isto. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem like. Subscrevam. Compartilhem. E é isso. Tchau. Tchau.